Bom dia, queridos, com muita alegria. Estamos nós aqui mais uma vez nessa segunda-feira maravilhosa. E eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar o seu dia. E essa semana o Senhor tem falado muito comigo sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, se você está com esse problema, eu já repreendo agora sobre a sua vida em nome de Jesus. E declaro que você terá a mente de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença nessa manhã. Eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, pela graça da vida. Muito obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de nos levantar novamente. De ir para a conquista, de buscar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Senhor, nessa manhã eu consagro os nossos trabalhos. Eu consagro a nossa vida financeira, nossa vida profissional. O Senhor sabe que, para mim, a segunda-feira representa a vida profissional. Representa o dia do trabalho, o dia do recomeço. Então, eu consagro a minha vida, a vida do meu esposo, a vida de cada um aqui, os nossos trabalhos. Abençoe, Senhor, aqueles que nos abençoam. Ah, Senhor, conduza, esteja no governo das nossas vidas profissionais e financeiras. Não nos deixe, Senhor, desviar daquilo que é santo, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Guarde a nossa mente, guarde o nosso coração. Eu já repreendo agora, em nome de Jesus, toda a síndrome do pensamento acelerado. Todo espírito maligno de depressão. Toda compulsão por compras. Toda ansiedade. Toda síndrome do pânico. Todo medo. Tudo aquilo que te impede de avançar. A palavra fala que do Senhor é tanto querer quanto realizar. Então, eu declaro essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Que você seja batizado com uma unção de fé. Que você tenha convicção que o Senhor está em todas as coisas. Que tudo coopera para o bem daqueles que buscam a Deus. Que o Senhor esteja em primeiro lugar na sua vida. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, que você possa ter a mente de Cristo. Que você possa estar coberto pelo sangue de Jesus. Que não te falte nem coisa grande, nem coisa pequena. Que seja o tempo de você alargar as estacas da sua tenda. Que seja o tempo de você ser forte e corajoso. Que seja um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo de unção. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor derrame sobre ti graça. Que o Senhor coloque alegria, força sobre você. Em nome de Jesus. Que toda enfermidade esteja repreendida agora. Que você se levante nesta manhã. E que você vá em busca daquilo que o seu coração deseja. Eu declaro que até os desejos mais íntimos do seu coração. Tudo aquilo que você desejou e nunca falou pra ninguém. Que o Senhor possa derramar sobre a sua vida. Que o Senhor possa renovar as suas forças. Em nome de Jesus. Que você saia para ter uma semana de vitória. Uma semana de conquista. Que você tenha a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Porque nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Amo vocês queridos. Que vocês tenham uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.